Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra você do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o Dudu, né? Porque o empréstimo do Dudu renderá cerca de 680 mil reais aos cofres do Cruzeiro pelo mecanismo de solidariedade. Que pra quem não sabe, é aquele negócio de clube formador, sabe? O Cruzeiro vai ganhar mais ou menos 1,5%, se eu não me engano, porque o cara não passou só pelo Cruzeiro até os 23 anos de idade, sabe? Até os 23 anos de idade é 5% da venda, vai para os clubes ali, né? Que ele jogou até os 23 anos, certinho? Vou falar sobre o Mano Menezes, ex-treinador do Cruzeiro, porque o Cruzeirão pede o arquivamento da ação após a ausência de Mano Menezes em audiência na Justiça, né? Que o treinador cobra mais de 4 milhões e 300 mil reais do clube em um processo do Cruzeiro, né? Em um dos processos, ele cobre 4 milhões e 300 mil, né? Então ainda tem outros processos, mas o cara não foi. Aí o Cruzeiro falou, ó, o cara não veio, então pode arquivar esse processo aí, porque ele não tá interessado mesmo, beleza? E você, qual que é a sua opinião? Deixe nos comentários sobre o processo do Mano e sobre essa grana que o Cruzeiro vai recebendo do clube do Catar, né? Não, o clube do Catar paga, o Palmeiras, o Palmeiras passa para o Cruzeiro. Mas antes da gente parar o vídeo, vou pedir para você que ainda não foi inscrito aqui no canal e estiver gostando dos vídeos, se inscrever e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Também segue nós no Instagram, primeiro link na descrição, ou você digita Cruzeirão Cabuloso YT, tudo junto e sem acento lá no Instagram e segue nós lá, beleza? Porque lá sempre tem notícias para vocês também. Então é isso aí, nossa, bora para o vídeo de hoje. Vamos começar falando do Dudu, porque o Cruzeiro se prepara para receber uma grana bem legal, né? Do Mecanismo de Solidariedade, né? Que é uma nova lei da FIFA, né? Não é nova, tem alguns anos, né? Que o clube formador ganha uma parte da venda, né? Sempre que, por exemplo, é o Neymar, né? Por exemplo, vamos usar como exemplo o Neymar. O Neymar foi vendido para o Barcelona e o Santos que ganhou a grana, né? Aí quando o Neymar foi para o PSG, o Santos ganhou mais um pouco de grana, porque o Santos foi o time formador do Neymar até os 23 anos, né? E aí eles ficaram com uma parte da grana que era bem legal, né? Até porque uma grana de 800 milhões, assim, não é para qualquer um, né? Isso aí é muita grana, é muito dinheiro, né? E o clube Catari, né? Irá pagar a Palmeiras 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, pelo empréstimo de um ano do Dudu. Já o dispositivo que foi criado pela FIFA, né? O Mecanismo de Solidariedade, repassa até 5% dos lucros da venda, do dinheiro da venda, para os clubes formadores que o cara jogou até os 38 meses, né? E assim, o Cruzeiro vai receber 1,583% do valor total pelos 38 meses que o jogador passou na Toca da Raposa. O que vai dar cerca de 680 mil reais? Eu acho que o restante vai ser dividido entre... Pode ser também o Coritiba, que ele foi para o Coritiba por empréstimo, se eu não me engano, e também o Dinamo de Kiev, que ele jogou lá. Eu não lembro se ele saiu antes dos 23, acho que foi, viu? Era uma promessa do Cruzeiro, o cara jogava muita bola, né? Outros clubes brasileiros que participaram da formação de Dudu até os 23 anos também levarão percentuais pela negociação. A responsabilidade do pagamento do percentual que o Cruzeiro tem direito é do Aldo Ail, viu? Não é do Palmeiras, igual eu tinha falado. É do Aldo Ail, que é o time que o Dudu foi jogar lá no Catar. Uma equipe, né, que... é assim... Quem lembra do Manzu Kit da Juventus? O Manzu Kit estava nessa equipe do Catar, e eles mandaram o Manzu Kit embora para fechar com o Dudu. Aí fizeram um contato de empréstimo de 43 milhões de reais. Pra quem... é, isso aí é só uma maneira de falar. O Nóis vai comprar o cara, né? É 43 milhões de reais por um empréstimo de uma temporada, isso aí é maluquice. Então vamos comprar ele sim, no fim da temporada lá. Vamos pagar mais uma grana, se eu não me engano mais uns... É quase 50 milhões, vai dar aproximadamente uns 90 ali pro Palmeiras. E aí o Cruzeiro ganha mais uma grana depois, que essa venda for concretizada, né? Eles vão pagar mais 50 milhões ali pela venda, pela compra, e aí ele vai ser oficialmente do Aldo Ail, do Rail. Não sei como é que fala direito. E o Dudu, assim, pela passagem dele do Cruzeiro, né? Que ele chegou em 2008 no clube. Ele chegou com 16 anos. E em 2009 ganhou as primeiras chances com o técnico Adilson Batista, que saiu do Cruzeiro há pouco tempo, né? Que foi vice-campeão do Cruzeiro, da Libertadores da América, lá de prova em 2009. Em 2010 ele foi emprestado ao Coritiba, pelo qual disputou a Série B do Brasileiro, né? E o Dudu era um jogador com muita habilidade, né? Muita qualidade técnica, né? Infelizmente ele foi vendido aí cedo, mas a gente lembra que o Cruzeiro, antigamente, montava times fortes, mas vendia os caras, né? Ou seja, a gente montava um time, gastava muita grana, mas vendia ele recuperava essa grana, gasta, e a dívida ficava ali, beleza, né? Agora, igual dessa última gestão, montou time fraco, montou time ruim, a gente foi rebaixado e ficamos com muitas dívidas. Uma coisa que não pode ser feita jamais no futebol, né? Agora, galera, o Dudu tinha voltado pelo Cruzeiro em 2011, né? Ele jogou 12 vezes, foi campeão mineiro pela Raposa, e em agosto, o atacante foi negociado pelo Cruzeiro com o Dinamo de Kiev da Ucrânia, né? Que pagou 5 milhões de euros, que na época eram 11 milhões e 600 mil reais. E naquele momento, né? No total, ele fez 26 jogos pelo Cruzeiro e marcou 3 gols, né? Em 38 meses de clube, o cara fez só 26 jogos, né? Passou grande parte do tempo emprestado também, não jogou muito aqui. Mas era um ótimo jogador, né? A gente sabe, eu acho que ele tem, assim, aquele carinho pelo Cruzeiro, né? Não foi muito se demonstrado, né? Mas obrigado pela grana aí, valeu, Balmeiras, por ter vendido esse cara aí pro Aldo Aiu. Porque agora, galera, a gente vai falar do Mano Menezes, ex-treinador do Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer o Mano levar o Cruzeiro na justiça pra cobrar dinheiro, né? Pra cobrar um salário, né? Não sei o que ele tá cobrando, velho. Não sei, realmente eu não sei. Porque quando ele foi demitido no ano passado, disseram que ele tinha pedido demissão. Ele disse, eu não dou conta, mas eu tô saindo. Mas aí, parece que o Cruzeiro demitiu. Então, eu não tô entendendo muito bem. Porque na manhã desta segunda-feira, o Mano Menezes não compareceu à audiência online da Justiça do Trabalho relativação contra o Cruzeiro. A defesa do treinador também foi ausência na sessão virtual, que teve o supervisor Benício Queiroz e os advogados Gilmara Cristina Seixas e Davidson Malaco Ferreira como representantes do Cruzeiro. Devido à falta do treinador, o clube solicitou o arquivamento imediato do processo. A juíza Solaine Beltrão dos Santos, que era o nome da juíza do caso, ela concedeu dois dias de prazo para o técnico se justificar pela ausência sob a pena de arquivamento do processo. Conforme o artigo 6º e do 3º parágrafo da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, posteriormente o advogado do Mano Menezes, Flávio Martins, alegou problemas para a conexão à videoconferência. Vamos ler a fala do advogado do Mano. Abre aspas. Reitera-se que os procuradores e os reclamantes estavam com acesso através do link informado, já com nome e e-mail cadastrados, aguardando o início da solenidade. Foram diversas tentativas de ingresso na audiência, porém em nenhum momento houve autorização de acesso. Embora todas as cautelas realizadas, assim como constou na ata de audiência, ID E57FE73, esse era o link, a ata da audiência, certamente ocorreram a impossibilidade técnica de comparecimento, embora o reclamante e procuradores estivessem com acesso constantemente antes mesmo do horário da audiência. Houve este problema de ingresso na sala virtual, explicou nos autos do processo. O Mano Menezes, galera, ele entrou na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro em maio deste ano. A gente até falou no canal aqui já, já fez vídeo sobre isso. E o treinador cobra um valor total de R$ 4,3 milhões em ação na 42ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. No processo gaúcho, cobra multas, FGTS atrasado e rescisão não pagos. O clube tinha um acordo de R$ 1,9 milhão com o técnico pela rescisão contratual, mas não cumpriu. Uma segunda ação é movida pelo Mano Menezes contra o Cruzeiro também protocolado em maio deste ano na 27ª Vara Cível de Belo Horizonte. E neste, ele reivindica o recebimento de direito de imagem. O valor atualizado do débito é de cerca de R$ 1,1 milhão. Ou seja, estão querendo aí muita grana, né? Eu que... Eu mesmo, né? Não é só eu. Todo mundo sabe que o Mano Menezes pediu demissão. Então, está na cara que o Wagner e o Itaí Machado eles demitiram o cara para pagar. Não pode ser. Isso não pode ser feito, cara. Nenhum clube de futebol faz isso. O próprio Itaíro, o próprio Wagner falaram. Não queremos que o Mano saia. Ele preferiu por sair. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos demitir ele para pagar a multa? Isso não tem cabimento. Isso não existe, mano. Não tem nenhum clube de futebol que não quer que o seu treinador vá embora, demite o cara para pagar a multa. Se você quer que o cara vá embora, faz ele quebrar o contrato e ele pagar a multa. Ou se não, faz uma coisa e fala, você não quer treinar? Então, vai embora. Não recebe, eu não te pago. Você não me paga nada. E isso acabou. Agora os caras mandaram ele embora para pagar a multa, mano. Não, não. Esses caras são sensacionais, velho. E aí vem o juiz e fala que não existe, que não foi prejudicial ao Cruzeiro, não foi gestão temerária, essa gestão do Wagner, ele está aí. Imagina, foi só falta de competência e falta de um cérebro dentro da cabeça mesmo. Só pode. Não tem outro explicativo, não tem outra narrativa a não ser essa. Todas as provas estão aí. O próprio Itaíro, o próprio Mano disseram, o Mano falou que estava se demitindo, ele não falou que foi demitido. Ele falou, eu me demito porque eu não consigo mais fazer isso, não consigo mais tirar nada desse elenho. Foi isso que ele disse, mas aí o Cruzeiro que levou, que tem que pagar o pato agora, né? Mas hoje ele não compareceu à audiência, então podem aí arquivar esse processo, né? O Cruzeiro está certo em impedir isso aí porque não dá para ficar esperando, né? Os caras foram lá, compareceram, advogado é caro para caramba, né? E perderam o tempo da sua vida ainda, mas os caras não compareceram não. E como assim? Ah, a gente não conseguiu entrar na sala virtual. Eu não sei, velho. Isso aí é meio caô, né? Para os advogados. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que assistiu. Se gostou, vocês já sabem, né? Deixa o like aí e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o mano e sobre a grana que a gente vai receber da venda. Da venda, eu vou falar da venda, é um empréstimo, mas claro, né? Ninguém vai pagar 50 milhões de um empréstimo, né? Claro que foi venda, porque no fim da temporada eles vão comprar o Dudu e o Cruzeiro ganha mais uma parte, né? E também deixa nos comentários a sua opinião. Segue nós no Instagram, link na descrição, ou você digita esse nome aqui, CruzeirãoCabulosoYT, tudo junto e sem acento, lá no Instagram, você segue nós lá certinho. Meta de 100 seguidores até o fim de julho. Então é isso aí, arrumar os 28 mil inscritos agora, obrigado por ajudar a gente a atingir nossa meta de 27 mil e agora é só crescer mais, beleza? Nós mudamos um pouco o nosso cenário aqui, antigamente eu nem aparecia, agora eu tô aparecendo nos vídeos, mas é porque a gente corre risco de perder o canal, sabe? Por causa do YouTube, por causa de alguns lances que a gente mostrava, né? Melhores momentos, essas coisas. A Rede Globo jogou um strike, essas coisas, e por isso que a gente mudou um pouco o estilo do canal pra não perder, né? Pra não parar de fazer os vídeos. Então é isso aí, nação. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Muito obrigado, né? E até mais. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau.